E olha o mistério, um corpo foi encontrado na região da PR-489, Evandro Mandadori, conta mais detalhes pra gente, Evandro. A polícia civil lá de Umoarama, Nader, tem mais um crime pra investigar. Dessa vez, um corpo foi encontrado, como você disse, na PR-489, entre Umoarama e Xambret, bem mais pro lado ali da sede da cidade de Umoarama. Esse corpo foi encontrado com marcas de tiros e também agressões, o que reforça a possibilidade da polícia de investigar um crime de homicídio, uma execução. Na verdade, a polícia quase não tem dúvidas disso, só falta levantar algumas informações, já que as marcas eram de agressão e também esses tiros. A polícia já iniciou, abriu um inquérito policial pra investigar, mas ainda essa investigação não avançou, já que a vítima não tem a identificação. A gente sabe que o trabalho policial tem um início mais efetivo quando a vítima passa a ser identificada, pra saber se tinha passagem, já por algum histórico de crime, ou até mesmo uma desavença com alguém. Mas enquanto essa identificação não for feita, a polícia ainda segue de mãos atadas ali em Umoarama. Mas o crime foi registrado e a gente destaca aqui no Cidade Aleta, esse corpo que foi encontrado durante essa manhã. Muito provavelmente o crime aconteceu durante a madrugada. Tá certo aí, Evandro Mandatore, trazer informações desse corpo encontrado nas margens da PR-489. Eu disse que o final de semana foi agitado e tem mais pra você. Agora, antes, eu vou fazer um pedido aqui. Coloca novamente a imagem naquele carro que atropelou o motociclista, o motorista abandonou o carro batido e foi embora. Coloca novamente essa imagem pra mim, que eu acabo de receber uma informação e se ficar confirmado isso, Literalmente, o causador desse acidente pode responder criminalmente por homicídio. Acabo de receber...